Então, vamos voltando às metodologias de desenvolvimento. Temos aí metodologia orientada a eventos e agora chegamos na metodologia orientada a objetos. O que é metodologia orientada a objetos? Observe. A modular, quando surgiu, ela incluiu um recurso na linear, com a ideia de melhorar a linear. Incluiu a divisão por modos. A estruturada, quando surgiu, incluiu recursos na modular, incluindo a divisão em pequenos pedaços. Esperando resolver o problema. E não resolver. E não resolver por quê? Porque a estruturada esqueceu dos dados. Dos dados. De considerar os dados no planejamento da aplicação. Então, o que é orientado a objetos? A metodologia orientada a objetos traz. Primeiro, um enfoque próximo da realidade. E a união do código com os dados. Existe um processo de união do código com os dados. E este passa a ser o objeto. O objeto é a união dos dois. Do código com os dados. Resolvendo exatamente esse problema da estruturada. E objetivando uma melhor manutenção. Veja esse exemplo. Eu tenho um código e os dados. Aqueles dados estão protegidos pelo código. Outras partes da aplicação desejam acessar aqueles dados. Mas para chegar naqueles dados, vão ter que fazer o quê? Vão ter que acessar o código. O que é que eu ganho com isso? Simples. No dia em que eu precisar dar manutenção naqueles dados. A única coisa, o único código da aplicação que vai precisar ganhar manutenção, é o código que está ao redor dos dados. Todo o restante da aplicação, os outros quatro blocos que vocês estão vendo aí, não vão precisar de manutenção. Porque eles vão continuar se comunicando com aquele código que está ao redor dos dados. Isso é uma cadeira. Isso é uma cadeira. Mas é um objeto. Essa cadeira é um objeto. Que surpresa para vocês, não é? É um objeto. Olha só que legal. Como objeto, essa cadeira tem características. Por exemplo, tem altura, cor, peso, etc. Tem várias características nessa cadeira. As características de um objeto são chamadas de atributos do objeto. São os atributos desse objeto. Agora, essa cadeira, esse objeto, também realiza várias tarefas. Se a gente sentar na cadeira, a cadeira vai suportar o nosso peso. Eu imagino que vocês estejam sentados no momento e existe uma cadeira suportando o peso de vocês. Ela está fazendo essa tarefa. Se a gente empurrar a cadeira, a cadeira se move. Nesse exemplo, a cadeira tem rodinhas. E assim por diante. Ou seja, cada objeto que nós utilizamos, tem uma série de tarefas que esse objeto pode realizar para nós. Essas ações, essas tarefas que o objeto realiza, são os métodos do objeto. Os métodos são as ações que o objeto realiza. Esse objeto não é único. Ou seja, não existe só essa cadeira no mundo. Existem muitas outras cadeiras. Os múltiplos objetos possuem os mesmos atributos e métodos. Ou seja, fazem a mesma coisa. Possuem as mesmas características. Cada atributo pode ter um valor diferente em cada momento. Uma cadeira pode ser mais antiga que a outra. Pode estar de uma cor mais escurinha porque está mais suja. Pode estar suportando um peso diferente. Assim por diante. Então, cada cadeira, cada objeto, pode ter um valor diferente para os seus atributos em determinado momento. E cada objeto pode também estar, ou não, executando um diferente método a cada momento. Olhem em volta de vocês. A cadeira de vocês está suportando o peso de vocês. Ou seja, executando um método. Mas existem outras cadeiras em volta de vocês que não estão executando um método. Não estão suportando o peso de vocês. Cada objeto possui sua individualidade. Cada um é individual. Um indivíduo. Um objeto, ele tem a sua individualidade. Mas ele segue uma especificação. Ele foi especificado para ter um conjunto de atributos e métodos. Olha só. Essa é a especificação. Alguém desenhou a cadeira. Alguém planejou a cadeira. Alguém fez um plano, um design, um desenho dessa cadeira. Essa é a especificação da cadeira. Um arquiteto, por exemplo, pode ter determinado os atributos e métodos que a cadeira ia ter. Você não pode usar a especificação diretamente. Essa especificação tem que passar por uma fábrica. Passar por uma linha de produção. Da linha de produção, essa especificação vai gerar uma cadeira. E aí você vai usar a cadeira gerada a partir da especificação. Mas a especificação você não pode usar diretamente. Imagina o seguinte. Para você nunca mais esquecer. Está vendo esse desenho aí? Dessa especificação? Será que sentar sobre este desenho que você está vendo tem o mesmo efeito do que sentar sobre a cadeira produzida a partir deste desenho? Eu acho que não. Você pode até tentar. Mas eu acho que o efeito não vai ser o mesmo. Então, é melhor usar uma cadeira produzida a partir da especificação e não a especificação diretamente. Resumindo até aqui. O objeto possui características que são seus atributos. Realizações que são seus métodos. O objeto é baseado em uma especificação, que é a classe. A classe, que é a especificação, gera objetos. Ocorre que nós estamos falando de programação orientada a objetos. Isso gera uma grande confusão no português. Português é danado. Todo mundo já começou a confundir o termo objeto. O termo objeto começa a ser confundido com o termo classe. Tem gente que usa a palavra objeto para se referir realmente a um objeto. E tem gente que usa a palavra objeto para se referir a classe. Até eu mesmo, às vezes. Então, o termo objeto é um termo mal utilizado. Daí que existe um outro termo que é sinônimo de objeto, só que é mais específico. Quando vocês usam esse outro termo, não resta sombra de dúvida. Vocês estão falando de um elemento, de um indivíduo, e não da especificação desse elemento. Então, o termo é instância. Vocês estão se refindo a um indivíduo especificamente de uma classe. Vocês dizem, olha, aquilo ali é uma instância da classe tal. Vocês estão sentados sob uma instância da classe cadeira. Um pouquinho mais sobre a especificação. O arquiteto faz o desenho visando a usabilidade. Quanto mais fácil de usar, melhor. Usabilidade está na moda. Tudo tem que ser fácil de utilizar. Aqueles micro-ondas, mil botões, não funcionam. Ninguém consegue usar. Tudo tem que ser fácil de usar. Então, a questão é, uma cadeira, por exemplo. A cadeira tem que permitir que você chegue ao resultado dela, sem que você precise conhecer todos os detalhes do seu funcionamento interno. Você não precisa conhecer como a cadeira funciona internamente. Basta você conhecer todos os detalhes de o que ela proporciona para você. Então, está aí. O usuário não se preocupa com a forma de funcionamento. Ou seja, o usuário sabe que a cadeira proporciona para você um lugar para sentar. A cadeira vai suportar o seu peso. E isso você tem que conhecer. Como ela faz para suportar o seu peso. Isso você não sabe. Você não faz ideia de como ela faz isso. Você sabe quantos parafusos tem na cadeira em que você está sentado? Duvido. 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 Mas ainda assim você sentou-se nessa cadeira. Porque você é muito corajoso. Porque você conhece a orientação objeto mesmo antes de eu estar apresentando a orientação objeto a você. Então, você confia no objeto cadeira. Você confia que o objeto cadeira vai ser capaz de suportar o seu peso. Assim como esse cachorrinho também confia no objeto cadeira. Esse cachorrinho conhece a orientação objeto. Ele está perfeitamente seguro de que aquela cadeira não vai criar nenhum problema para ele. Que a cadeira vai fazer a tarefa para a qual está destinada. Que é suportar o peso e não desabar. Essa característica de nós confiarmos num objeto sem conhecermos o seu funcionamento interno. Essa característica é chamada de encapsulamento. É a característica das classes de ocultar a sua forma de funcionamento interno. O usuário só vê os atributos e métodos necessários para chegar na funcionalidade. Chegar no resultado. O usuário não vê como isso é feito. Você sentou na cadeira sem saber como ela faz para suportar seu peso. Então, novamente, resumindo até aqui. Encapsulamento é o nome dado a característica das classes de ocultarem o seu funcionamento interno de todo agente externo de todo agente externo. Trata-se de uma regra da O.O. Uma regra de funcionamento da orientação objeto. Que as classes sejam devidamente encapsuladas. O conjunto de métodos e atributos que é exposto externamente, ou seja, aquilo que eu olho para a cadeira e vejo que ela é capaz de fazer por mim, faz parte da interface da cadeira. É como eu e a cadeira estamos nos comunicando. Trata-se de uma conversa íntima com a cadeira. Então, essa comunicação é feita através da interface da cadeira. Existem vários tipos de cadeira. Tem cadeiras mais simples. E eu tenho cadeiras mais complexas. Mais sobre a especificação. Consideramos que a construção da cadeira, vamos considerar que a construção da cadeira envolve realizar uma série de cálculos. E provavelmente envolve-se. Eu tenho cálculos de física para determinar o peso que a cadeira vai suportar e determinar qual a qualidade do material que precisa ser utilizado para a cadeira suportar aquele determinado peso. Eu tenho uma série de cálculos. Legal. Alguém já fez? Alguém já fez esse cálculo? Precisa ser feito tudo de novo do zero? Não. Alguém quer construir uma cadeira um pouquinho diferente. Um pouquinho melhorada. Vai fazer o quê? Fazer os cálculos todos de novo? Não. Pega os cálculos existentes e adapta para a nova característica que está sendo inserida na cadeira. Então, na verdade, o arquiteto vai basear uma nova cadeira, uma nova especificação de cadeira, na especificação de cadeira que já existe. Aí, voltamos às nossas três cadeiras. Essa cadeira com rodinhas, ela herda características, ou seja, ela pegou as características básicas desta cadeira sem rodinhas. E essa cadeira sem rodinhas é a classe pai, ou a superclasse, dessa cadeira com rodinhas, que é a subclasse da cadeira sem rodinhas. Simplíssimo, correto? Independentemente da relação de herança das classes, podemos ter juntas inúmeras instâncias de cada classe. Eu posso ter, numa mesma sala, vários tipos de cadeira. Elementos cadeira. Elementos em si, a instância. Assim, ó. Igual isso aqui. Aí está. Eu posso ter várias de cada um. Não importa a relação de herança que eu tenho entre as classes. Tem a relação de herança? Tem. Eu continuo podendo usar qualquer uma das classes. A mais avançada ou a menos avançada. Então, esta cadeira é a superclasse desta cadeira. Que herdou características e, portanto, é a subclasse que, junto com esta e mais esta, forma a hierarquia de cadeiras. Olha só. Que cadeira confortável, não é? Eu ponho esse negócio no meio da apresentação, só para ser uma grande tentação para vocês, que estão cansados aí de ficar me ouvindo nessa teoria toda. Eu ponho uma imagem dessa no meio da apresentação. Olha só que cadeira confortável. Dá até vontade de sentá-lo, não é? Agora, imaginando que você seja sentado nessa cadeira. Você sabe sintonizar um canal de web TV que a cadeira pode captar, não sabe? Como? Você não sabia que essa cadeira pode captar um canal de web TV? Mas, se você não sabia isso, como é que você foi capaz de sentar na cadeira sem saber que a cadeira pode captar um web TV? O que faz com que você seja capaz de sentar na cadeira sem conhecer a cadeira? Polimorfismo é o nome dado à capacidade de utilizarmos a instância de um determinado objeto sem sabermos exatamente de qual classe é aquela instância. De qual classe é aquele objeto. Nesse exemplo da cadeira com web TV, você olha para aquela cadeira e você sabe que aquela cadeira herdou características de uma cadeira mais simples. Você está vendo um assento. Você está vendo que você pode sentar. Então, você chega ali e senta-se. Então, você senta-se naquela cadeira. Simples assim. Você sabe que aquela cadeira capta web TV? Não. Você sabe de que classe aquela cadeira é? Não. Mas você usa a cadeira mesmo assim. Você consegue usar a instância sem saber a classe precisa da qual ela é. Você só sabe a hierarquia a qual ela pertence. Entendeu? Um pouquinho de código para a gente falar de polimorfismo. Olha só. For it em VB mesmo que é mais simples. For it ct as control em mi control. Código Windows. Entendeu? Estou fazendo uma varredura nos controles do form. Aí eu pego ali ct.tag. Ele vai vasculhar todos os controles do form. E vai mostrar o tag de todos os controles do form. Agora, qual é o tipo de ct? Resposta óbvia que elas estão dizendo aí. Control. Ct é control. Não. Entendeu? A variável ct é control. Mas a cada instante a variável ct encontra-se com uma instância de um tipo diferente. Qual tipo? Não sabemos. Ela pode ter um botão, uma testbox, um label. Ela vai pegar tudo que tem no form. Tudo que tem no formulário vai passar para aquela variável ct. Nós sabemos que o ct é um controle, mas a gente não sabe especificamente qual que é. Sabemos que tudo que tem no form herdou de control. Isso é o polimorfismo. Capacidade onde nós usarmos um conjunto de elementos sem a gente saber exatamente quais são. Quem é quem. Regra básica da herança. Durante o processo de herança, nós apenas acrescentamos novos recursos. A gente nunca retira algo que já existe na classe. A gente nunca tira uma funcionalidade. A gente só acrescenta funcionalidades. Por quê? Porque o polimorfismo depende dessa regra para funcionar. Se a gente não seguir essa regra à risca, o polimorfismo não funciona. Vai para o beleléu. Vamos lá. Três imagens aqui para vocês. Isso. O que seria isso? O que é essa outra? Desculpa. São duas, não três. O que são esses objetos? O segundo objeto a gente poderia até chutar que ele seja em uma estante moderninha. Tem um monte de coisa guardada ali. Parece. Em uma estante moderninha. É o primeiro objeto. Não dá para entender nada desse objeto. Uma obra de arte pós-moderna, alguma coisa assim. O que é isso? Ambos os objetos são cadeiras. Exatamente. Esses dois objetos que vocês estão vendo na tela de vocês são cadeiras. Agora, se eu não tivesse dito isso, você teria coragem de sentar nessas cadeiras? Eu acho até que naquela primeira ali, nem dizendo, você senta. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, a questão é. A retirada de características fundamentais da classe, ao criar essa cadeira, retiraram características básicas que permitem que o objeto seja reconhecido. Isso impede que o polimorfismo aconteça. O polimorfismo não ocorre mais com esses elementos. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Classe A e classe B. A classe A tem os métodos X, Y e Z. Cada um implementa uma regra de negócio complexa. A classe B possui os métodos X, Y e W. Cada um tem uma regra de negócio complexa. Mas X e Y na classe A e na classe B são absolutamente idênticos. X e Y são idênticos. A não pode herdar de B, porque se A herdasse de B, o W ia junto. Não ia funcionar. B não pode herdar de A, porque se B herdasse de A, o B ia ganhar um Z, que ele não quer ter Z. Então, como que a gente resolve isso? O que o desenvolvedor vai fazer para resolver isso? Então, o desenvolvedor vai utilizar uma solução moderníssima, super moderna. Copy-paste. Ele vai pegar o X e o Y da classe A e vai copiar o X e o Y para a classe B. É uma solução moderníssima. Só que o gerente não vai gostar. Olha a cara de mal que o gerente vai fazer. Então, olha só a cara de mal desse gerente. Imagina o que ele é capaz de fazer com essa cara de mal. Vai passar horas explicando ao desenvolvedor por que a reutilização de código é importante. Vai passar horas explicando isso para o desenvolvedor. O desenvolvedor, que já perdeu horas de trabalho ouvindo um sermão no gerente sobre o uso de reutilização de código, vai voltar para a mesa dele e olhar de novo para a classe A e B. Nesse momento, o desenvolvedor vai chegar a uma conclusão importantíssima. Uma conclusão muito importante para o desenvolvedor. Que conclusão é essa? Eu não vou usar isso em outro lugar nenhum mesmo. Só vou usar nessas duas. Não vou usar em mais lugar nenhum. Então, para que eu vou ter trabalho? É o que o desenvolvedor vai fazer depois dessa conclusão. Copy past. Já que ele não vai usar em mais lugar nenhum, vai usar só aí mesmo. Ele faz o copy past. Qual o problema? Ao contrário do que muitos pensam, o objetivo principal da O não é a reutilização. Espera. Sentem-se. Analisem a frase. Porque provavelmente essa frase vai de encontro a muita coisa que você já ouviu. O objetivo principal da O não é reutilizar código. Não é. O objetivo principal da O é dar manutenção ao código e não reutilizá-lo. Quando a reutilização é vista como objetivo, erros como esse que a gente viu podem acontecer. O desenvolvedor vai achar, olha, eu não tenho lugar para eu reutilizar isso aqui. Então, não tem por que eu fazer desse jeito aqui. Vai dar trabalho demais. É isso que o desenvolvedor vai pensar. Mas a questão é, X e Y contém regras de negócio. Existe uma regra de negócio dentro de X e Y. Depois de anos, cinco anos depois, chega o gerente e pede para o estagiário novo. Olha, muda aquela regra de negócio que existe dentro do método X. Mas aquela regra de negócio tem que mudar, tem que passar a ser assim, assim e assim. Quanto tempo o estagiário novo vai levar para descobrir que o X foi duplicado em dois lugares? Qual vai ser o efeito, os efeitos Murphy que este sistema vai gerar nesse meio período em que o estagiário não tiver descoberto que o X está duplicado em dois lugares? Qual o tamanho do prejuízo disso? Pois é, isso é um grande problema de manutenção. Assim, o foco principal da orientação a objetos é a manutenção. Garantir que cada regra de negócio esteja centralizada no seu devido local. Então, não haja duplicação de regras de negócio para, dessa forma, podermos dar manutenção em um local único, sempre que for necessário alterar uma regra de negócio. Então, o que a gente faz com essas classes A e B? Tendo em vista a manutenção, aí faz sentido ter um pouquinho mais de trabalho agora para evitar um prejuízo daqui a cinco anos. Tira-se o X e o Y da classe A e B, cria-se uma classe C, coloca-se o X e o Y na classe C. E as classes A e B vão herdar características da classe C. Consequentemente, A e B vão possuir X e Y idênticos e o Z e o W específicos de cada uma. Quando for necessário, cinco anos depois, dar manutenção na regra de negócio de X, a manutenção é feita num local só, na classe C. E imediatamente passa a afetar tanto a classe A como a classe B. Ah, mas ali eu não estou reutilizando? Eu estou X e Y não estão sendo reutilizados? Estão. Mas a reutilização não foi vista como objetivo. A reutilização foi vista como consequência, a manutenção como objetivo. Se a reutilização for objetivo, o desenvolvedor fica se perguntando por que ter tanto trabalho, quando a resposta disto está no verdadeiro objetivo, a manutenção. Então, o processo de olhar para uma classe A, olhar para uma classe B, identificar as semelhanças dessas classes A e B e gerar uma classe C, esse processo, esse procedimento é chamado de abstração. Estamos fazendo uma abstração. C não é obrigatoriamente uma classe abstrata, mas por resultado lógico, vai ser uma classe abstrata em 99,9% das vezes. Por que C vai ser uma classe abstrata logicamente, apesar de não ser tecnicamente uma classe abstrata? Simples. Você desenhou as classes do sistema. Quando você desenhou as classes do sistema, você sabia o que o sistema precisava. E se C não apareceu naquele momento, é porque o sistema não precisa do C. O C vai existir apenas para garantir a capacidade de manutenção das regras de negócio. Então, se o objetivo dele é só esse, ele vai ser uma classe abstrata, ou seja, ele não precisa existir no sistema. Mas o que afinal é uma classe abstrata? Uma classe abstrata é uma classe que nunca gera uma instância, nunca gera um elemento. É um projeto parcial, digamos, inacabado. Ele precisa ser completado para ser mandado para produção em massa. Uma classe abstrata é uma classe que nunca gera uma instância. Ok. Então, é isso. Esses são os conceitos da orientação a objeto. São os conceitos. Mas não é só isso. Não é só isso, não. As linguagens adicionaram características próprias de programação. E uma dessas características se destaca mais. Vamos analisar. O que é um atributo? Atributo é um valor. Um valor que o objeto tem. Isso a gente viu. Os valores de uma classe, de um objeto, são atributos. Valores em programação, normalmente, são guardados em variáveis. Portanto, um atributo é um atributo. Portanto, um atributo é uma variável. Fundamental do encapsulamento deve sempre ser seguida. Atributo é uma variável. A interface são os elementos visíveis externamente. Ora, elementos visíveis externamente são os elementos públicos. Atributo variável, interface, elementos públicos. O atributo não pode ser exposto na interface, então jamais criar uma variável pública. Essa é a regra do encapsulamento e a regra que nós devemos seguir na orientação objeto. Jamais criar uma variável pública. Por quê? Porque nós não temos controle sobre o que acontece com a variável. Digamos que eu crie uma variável qualquer, idade. Criei essa variável dentro da minha classe. Fomos geradas instâncias da classe e o sistema está usando. Em uma determinada parte do sistema coloca idade igual a 500. E aí? A idade não pode ser 500. Não existe ninguém com 500 anos de idade. Ninguém. Matosalém, talvez, sei lá. Mas a princípio não existe ninguém com 500 anos de idade. Então, idade não pode ser 500. Mas a classe não tem controle sobre o atributo. Porque o atributo é uma simples variável. Para ter o controle sobre o atributo, a classe não pode nunca expor o atributo como público. Nunca colocar o atributo na interface. Na época do Pascal, 5.5 para 2. Quer dizer, isso há uns 20 anos atrás, né? Infelizmente, algumas linguagens ainda usam esse método que eu vou mostrar aqui. A gente fazia uma variável x que é privada. Variável x é privada dentro da classe. A gente criava um método para que quem está fora da classe pudesse ler o valor da variável x. Criávamos um método ler x. E criávamos um método para que quem está do lado de fora da classe pudesse alterar o valor de x. Criávamos um método gravar x. Qual é a questão? A questão é que tanto o procedimento de leitura como de gravação vão ser controlados pela classe. Se alguma informação inválida tentar chegar ali, vai ser barrada imediatamente pela classe. E isso facilita todo o processo de teste, de manutenção de uma aplicação. A solução atual é o uso de propriedades. Possivelmente, você já ouviu falar. Aí está. Isso é uma propriedade. Vocês têm a variável privada. A gente coloca o nome mais feio na variável privada. Porque é privada mesmo? É oculta. Então, ninguém vê. Se eu coloquei um v na frente do x, o nome que seria da variável passa a ser o nome da propriedade. Public property x, definido com o tipo inteiro. Eu tenho um get. Esse get equivale ao ler. Aqui eu tenho um set. Esse set equivale ao gravar. Por quê? Porque aquele ler e gravar era sempre um padrão. Era sempre daquele jeito. O ler era uma função que retornava um valor. O gravar era uma rotina que recebia o valor. Era sempre assim, sempre padronizado. Então, surgiu a propriedade com o seu get e set. O atributo é privado. O get equivale ao ler x, como uma função. E o set equivale ao gravar x, como uma sub recebendo parâmetro. Olha só. Quando eu for usar isso aí, eu vou fazer um new meu objeto. Meu objeto é a classe. Aquele new ali é como se eu estivesse mandando a classe, que é o projeto, para a linha de produção. E aí eu obtenho um elemento. Obtive uma cadeira, uma instância da classe. E está na variável obj. Legal. Obj.x igual a 10. Observe um ponto para acessar os elementos contidos dentro da minha instância. Instância de quê? Instância de meu objeto. Que está na variável obj. Então, obj.x igual a 10. Eu trato o x como se fosse variável. x é uma variável? Não. x não é uma variável. Mas eu trato como se fosse. Sei lá. Uma variável é definida do tipo da nossa classe. É criada uma instância da classe. Atribui-se o valor a x. Parece uma variável. No momento da atribuição, é disparado o 7. O valor 10 é jogado no value. E aí, nesse exemplo, o value está sendo passado para o vx. Eu poderia estar fazendo validações nesse momento. Não estou, mas poderia. E aí, no momento do msgbox, msgbox obj.x, eu estou fazendo uma leitura de uma informação. Então, isso dispara o get, que retorna o valor vx. O que é quanto? O que é 10? Porque eu acabei de guardar 10 lá. Então, o message box vai exibir 10 para mim na tela. E aí, no Node. E aí, no quarto?